Bia Dória ataca novamente. Lembra que no auge do inverno, ela falou pras pessoas assim, olha, se encontrar um mendigo no meio da rua, não dê uma marmita não, porque eles têm que entender que eles têm que ir pra um abrigo, mas o que a gente vai fazer se eles não querem ter responsabilidade, né? Não ajude não. Ela falou isso, pegou muito mal, tentou explicar, ficou pior, mas falou de novo. Agora ela volta pra dizer que tem um monte de mendigo que é preguiçoso, que a gente sabe, mas a gente não pode falar. Vou te explicar com calma o que aconteceu. Vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Roberto Cardoso, vamos direto ao assunto. Bia Dória, a esposa de João Dória. Ela tem umas declarações extremamente infelizes, mas são infelizes do ponto de vista do resultado, porque o resultado não é bom, mas são frases que realmente dizem o que ela pensa e mostram quem realmente ela é. Então, desse ponto de vista, não são frases infelizes, são frases verdadeiras, no fundo, né? Só vou pedir pra você se inscrever no canal. Você tá assistindo aí agora? Se puder dar um cliquezinho. Você se inscreve pra dar uma força. Pode ser? Então, olha só, um mês atrás, Bia Dória apareceu, conversando com aquela Val Marquiori, aquela que só fala, hello, hello, as duas lá numa frescuraiada danada, de mulher fresca, chique, metida, sabe? É exatamente o que o Cazuza falava naquela música Burguesia Fed. São caboclos querendo ser ingleses. São o que as duas são. Duas moças ali que não tem nada pra acrescentar na vida da gente, achando que são da elite mundial. Mas tudo bem. Elas estavam lá conversando, e a Bia Dória falou assim, que a gente não deve dar uma marmita pra uma pessoa que tá na rua passando fome. Porque tem abrigo, as pessoas não vão lá porque não querem responsabilidade, e a gente não pode deixar ela dar uma marmita, que isso é um incentivo pra que ela continue na rua. Então, veja só. É uma frase complicada que eu nem sei por onde eu começo. Porque quando ela fala, não dê uma marmita pra quem tá com fome, eu não sei o que pode ser mais perverso do que isso. Uma pessoa tá com fome, e você não vai dar comida, porque a pessoa quer estar ali. Porque isso é um incentivo pra pessoa continuar. Alguém está na rua porque quer. Pode até ser que tenha. Um ou outro caso que você viu lá num especial do Discovery Channel, sabe? O cara é da hippie dos anos 70, ele optou. Mas isso é casa de Discovery Channel. Quem tá na rua das cidades brasileiras é gente que foi parar nas ruas. Não é gente que decidiu ir pras ruas. É gente que não teve opção. De repente tem gente que tem emprego. Que tem emprego, não. De repente, de repente até gente que tem profissão, que tem formação, mas um tempo ficou desempregado, acabou sendo despejado, não tinha pra onde ir, aí foi roubado, não sei o que. Quando o cara vê, ele não tem nada. Acontece. Quem que tá na rua porque quer no frio de São Paulo, por exemplo? Semana passada, duas pessoas morreram por causa da onda de frio. A pessoa tá lá porque quer? Obviamente que não. Mas aí vem aquele pedido de desculpas esfarrapado que a gente tá acostumado. Que não pode ser chamado de pedido de desculpas. Porque quando a pessoa fala, Olha, minha frase foi tirada de contexto. Eu fui mal interpretada. Isso não é pedir desculpas. Quando ela diz que a frase foi tirada de contexto, ela não tá pedindo desculpas. Ela tá acusando a amiga. Porque isso foi postado no Instagram da Val Marchiori. Tá do jeito que tá lá. Você ouve, você vê a frase que ela falou, não foi tirada de contexto. É o que a amiga dela postou. E você falar que foi mal interpretado, isso não é desculpa. Isso é chamar a gente de burro. Ela vai falar, Ô, seu tonto. Você não tá vendo que eu não quis falar isso? Que eu quis falar outra coisa? Você entendeu errado. Então isso não é um pedido de desculpas também. Mas ela conseguiu agora provar que realmente ela pensa aquilo. Porque ela reapareceu e falou de novo. Agora ela disse que tem mendigo que é preguiçoso. A mesma história de ajudar. Que ela quer muito ajudar, mas ela é primeira dama do estado. E dizem pra ela, não, mas isso é função do município. Mas ela gosta muito de ajudar. Mesmo sabendo que tem muito mendigo que é preguiçoso e quer ficar lá. Mas a gente não pode falar. Isso a gente não pode falar. A gente tem que só ajudar. Então assim, puxaram a orelha dela que ela não pode sair falando essas maluquices. Mas ela não se contém. Ela falou, olha, eu sei que eu não posso falar que eles são um bando de vagabundo. Mas eles são. E isso eu não vou deixar de pensar. O que ela disse foi isso. Pro João Dória, se a gente pensa num contexto maior, isso é terrível. Claramente, há uma guerra dentro da direita. Jair Bolsonaro abriu guerra contra os seus adversários da direita e não mais contra a esquerda. Eleitoralmente faz sentido isso. Porque você enfrentar um adversário de esquerda é inevitável. Vai ter direita e vai ter esquerda. Então ele sabe que se ele destruiu o Lula, vai ter o Haddad, se ele destruiu o Haddad, vai ter o Bolo, se ele destruiu o Bolo. Alguém vai ter. E isso é inevitável. A esquerda, se não tiver o Lula, não vai passar a votar no João Dória, não vai votar no Sérgio Moro na direita. Vai ter esquerda e vai ter direita. Então a batalha dele é pra ser o único da direita. Pra pegar todos os votos, pra que a direita não se divida. Então ele tem como um adversário sério o João Dória. E a esposa do João Dória parece que tá mais atuando contra o João Dória do que a favor. Porque a primeira frase, aquela que de não dê uma marmita pra quem passa fome na rua, já era uma frase pra você pensar caramba, isso vai grudar. Todo o debate, ninguém vai fazer uma pergunta séria pro João Dória. Vão perguntar. É disso que a mulher dele falou. E com razão. Isso vai grudar na pele dele. Só que agora ela volta e reforça. Ela diz, não, é isso mesmo. Eu sei que eu não posso falar, mas isso não me impede de pensar que eles são preguiçosos e são mesmo. Isso eleitoralmente vai ser ruim pra ele. E Jair Bolsonaro vai pra cima de João Dória. Como ele foi pra cima do Witzel, o Witzel tá afastado do governo e vai sofrer um processo de impeachment. O Witzel não volta mais ao governo do estado do Rio. É um candidato a menos da direita porque ele mesmo falou que ele era candidato à presidência da república em 2022. Com três meses do governo ele já falou isso. Agora tem o Dória. Ele já tá batendo no Dória indiretamente. Ele tá minando o PSDB. Ele já fez a Lava Jato de São Paulo. Não é ele, né? Deixa eu explicar uma coisa pra você. A Lava Jato é uma operação, uma força-tarefa do Ministério Público. O Ministério Público é chefiado por Augusto Aras, indicado por Jair Bolsonaro. Então é o procurador-geral da república, Augusto Aras, que dita o ritmo. Olha, isso aqui é prioridade, vamos focar nisso. Não, isso aqui não é prioridade, vamos focar naquilo ou outro. Então ele pode determinar que uma investigação avance e que uma investigação não avance tanto. Tá na mão dele dar esse ritmo. E começou a ir pra cima do PSDB em São Paulo, pra cima do Serra, pra cima do Alckmin, porque o objetivo é minar o PSDB e minar o João Dória. Ele tá batendo. Mas ele tem coisas sobre o João Dória, especificamente, que ele vai deixar mais pra frente, pra ficar mais próximo da eleição, pra ter menos tempo do Dória reagir. O Dória já é um cara complicado. Ele tem o Bolsonaro como inimigo. E ele não tem muita aprovação nem do eleitorado de São Paulo que o elegeu. Isso é meio maluco, mas eu vou explicar. O PSDB é um partido que desde que existe ele faz o governador aqui no estado de São Paulo. Porque, pra entender, volta um pouquinho mais. Durante a ditadura militar você só tinha dois partidos. Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, o partido dos militares, dos poderosos, Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então era Arena, MDB, Arena, MDB. Com o fim da ditadura, o MDB começou a se fracionar. Então do MDB surgiram o PMDB, o PT, o PDT, o PTB. Esses quatro partidos saíram do MDB. E a Arena virou o PDS, o PDS do Paulo Malu, lembra disso? Pois é. O PMDB depois rachou. E de uma cisão do PMDB saiu o PSDB. O PMDB já era um partido bem paulista. Já tinha uma base muito forte aqui, com nomes históricos. E a maior parte dele saiu do PMDB e fundou o PSDB. O PMDB murchou um pouco com a morte do Ulisses Guimarães, com a morte do Orestes Quércia. E o PSDB se fortaleceu com o Mário Covas, com o Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, José Serra, esse pessoal que foi formando. Tá, sugerei Sat, né? Esse pessoal foi formando o PSDB, mas muito forte aqui em São Paulo. Sempre. Sempre foi muito forte. Então, por causa disso, o João Doria se elegeu por ser do PSDB. Porque ele sozinho, ele não tem a simpatia de ninguém. Ele é uma pessoa arrogante. Ele é uma pessoa que é soberba. ele é uma pessoa que claramente está se desfazendo das pessoas o tempo todo. Ele só sabe conversar com os famosos milionários. Ele não é um cara que atrai a benevolência das pessoas. Ninguém olha pra ele e fala, pô, que cara legal, vou votar nele. É porque ele tem a máquina do PSDB aqui em São Paulo, onde o PSDB é forte. No Brasil, eu não vejo muita viabilidade da campanha dele, mesmo que eventualmente ele venha ganhar. Pode ser que isso aconteça. eu não vi a viabilidade na campanha de Bolsonaro também. Aconteceram várias coisas e ele acabou se elegendo. Então, possível é, mas não é muito provável. E aí, quando a própria esposa dentro desse núcleo começa a atacar, começa a fazer o que não deve, ao invés de calar a boca, ele devia tirar ela de qualquer função do governo do Estado. Mas, é família, ele deixa ela lá, deveria tirar, deveria se afastar. Ela vai causar problema pra ele. Por mim, que se dane. eles são assim. Ela tá sendo quem ela é. Ela tá expondo quem João Dória é, como que eles pensam, o desprezo que eles têm pela vida humana, o desprezo que eles têm pelo cidadão, pela pessoa. Eles não tão nem aí. Se as pessoas vão morrer de fome, eles não tão nem aí. Se as pessoas vão morrer de frio, eles não tão nem aí. E ele já foi, o João Dória, o cara que propôs não dar verba pra irrigação no Nordeste, que a verba fosse usada pra turismo, porque os ricos do Brasil têm o direito de conhecer a pobreza. Então, eles queriam levar as pessoas pro sertão, pro semiárido nordestino, pra mostrar pessoas morrendo de fome. Esse é João Dória, que foi presidente da Embratur. Ele falava, verba em irrigação não dá resultado. Vamos investir em turismo, porque o brasileiro tem direito de conhecer a pobreza. Esse é João Dória. Então, agora a própria esposa dele, de novo, volta pra minar a estrutura dessa família e eu acho é pouco, porque ela tá simplesmente sendo ela mesma e ela tá mostrando pras pessoas quem é João Dória. Tomara que a gente não tenha essa criatura em 2022 concorrendo. O preço é Fortalece Bolsonaro, mas isso é inevitável. Ele é candidato mesmo, ele vai estar lá. Depois a gente bate nele também. Tá certo? Agora, no final do vídeo, eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal no Apoia-se. Se você também quiser ajudar, o link tá na descrição. Dá uma força pra gente. um grande abraço e eu já fui.